E agora vai uma francesinha. O festival dedicado à iguaria típica do Porto começou ontem. E há francesinhas para todos os gostos. Ana, boa tarde. Boa tarde. Há para todos os gostos, desde a tradicional que foi criada há cerca de 60 anos, há versões que foram surgindo ao longo da história desta iguaria da cidade do Porto. E se no início a francesinha tinha apenas o pão, queijo, fiambre, salsicha fresca e linguiça, foram sendo acrescentados alguns ingredientes. Se eu falo com o Eduardo Marques, que já prepara francesinhas há 25 anos, qual o segredo deste prato para ser tão apreciado? O pás é o tradicional, eu tenho que levar o pão de forma, a motadela, a fiambre, a linguiça fresca, a salsinha fresca, um bife em ponto cruz, nem bem passado nem mal passado, o queijo a derreteira, leva o pão de forma, tem que ser tostadinho, vai ao forno, o queijo a derreteira e leva o molho, que é o essencial. O segredo, além dos produtos frescos e produtos bons, o segredo essencialmente está no molho? Sim, leva ervas aromáticas, como o cravinho, noz-moscarda, que isso não é fordizíaco, que me leva um puxado à base de carne de porco, em que é feita uma papa, e essa papa é um suco que larga e que acrescenta qualquer coisa fantástica ao molho. E fica com este aspecto delicioso, como podemos constatar aqui nestes pratos que estão a ser servidos. Só para terem uma ideia, ao longo da manhã, o Eduardo Marques já procurou cerca de 100 francinhas. Este evento que começou ontem à noite, teve por aqui cerca de 850 pessoas. Nós fomos agora com o Nuno Pires, que é da organização Olá Nuno. Além destes restaurantes, nós já tivemos a oportunidade de visitar um, há mais quatro, mas há muito mais ao longo destes dias. Sim, temos uma série de chefes convidados que nos vão reinterpretar a francinha, criando francinhas de autor. Convidamos o Vítor Sobral, o Luiz Américo, o Rui Paula, entre outros. E penso que também é um desafio que lançamos a esses chefes, para nos mostrarem outro tipo de criações. O que é que vos levou a criar um evento à volta desta iguaria que marca a gastronomia portuense? Bem, isto é um projeto em conjunto com a Câmara do Museu do Porto. Muito outro ciclo, a Câmara investe num evento que promove os restaurantes da cidade. O que nos levou foi realmente uma iguaria que tem cerca de 60 anos, que é um símbolo da cidade, faz parte do nosso património, e tínhamos que organizar um festival, valorizar, e organizar um festival gastronómico com este nível que estamos aqui a ver. Muito obrigada. Se quiser então saborear esta verdadeira iguaria gastronómica da cidade portuense, saiba que pode fazê-la até ao próximo domingo. Para entrar neste recinto tem de pagar 2 euros, que lhe dá direito a uma dúvida. De resto, as francinhas têm preços que variam entre os 8 e os 12 euros. É quanto custa saborear aquilo que um site especializado em viagens designou como uma das 10 melhores sanduíches do mundo. Ana Felício, repórter da RTP em Direto do Festival da Francesinha no Porto.